Pedrinho era um garoto muito humilde que baixou o StumbleGuys para poder julgar com seus amigos. Ha, olha o noob aqui, mano. O que você tá fazendo aí sozinho, noob? Hã? O que? O que você tá falando comigo, mano? Por que você tá me chamando de noob? Hã, ué, porque você é um noob, olha só, dá pra ver pela sua skin que você é muito ruim, sabe? Você não tem dinheiro pra comprar skin e acho que você até acabou de começar no jogo, não é verdade? Ah, é verdade sim, mas você não tem que ficar me zoando por causa disso, eu fico muito triste. Hã, eu não ligo pra isso, você é muito ruim e nunca vai ter uma skin igual a minha, olha só, eu tenho essa skin e você não. Não, ai noob, você é muito ruim mesmo, sabia? Olha, eu quero até ver se você vai conseguir ganhar uma partida de mim. O que você acha da gente jogar uma partida, hein? Ah, mano, eu aceito, mas olha, você é meu amigo do colégio, por que você tá fazendo isso comigo? Hã, porque você, eu nem quero falar o seu nome, sabe? Porque você não é legal, eu não gosto de você. Então, olha, vamos jogar uma partida, vamos olhar, porque eu vou mostrar como é jogar Stumbleguys pra esse noob, entendeu? Que ele não sabe jogar esse jogo aqui, não. Olha, eu nem sei aonde que ele tá. Ai, ó, eu não quero que todo mundo fique sabendo, mas esse noob que eu tanto falo, ele é meu amigo de escola, exatamente. Ele começou a jogar aqui agora, só que eu não quero ficar fazendo amizade com ele, porque ele é ruim, sabe? Eu não quero que ninguém saiba que eu, que eu sou amigo dele aqui, pra não estragar minha reputação aqui no Stumbleguys. Porque, olha, eu vou passar aqui, eu acho que eu vou passar até em primeiro, porque eu sou muito bom. Ai, meu Deus, peraí que eu não devia ter caído. Calma, vamos lá, aqui, uuuh, beleza. Tô passando aqui, olha. Ah, eu sou muito bom, eu quero até ver aonde que ele vai tá. Ai, meu Deus, ele deve ser muito ruim. Olha, porque eu não tô nem conseguindo ver ele aqui. Ai, eu caí. Não, eu nunca falho nessa, nessa parte. Peraí, isso aqui é só os noobes que falham. Ai, meu Deus, eu não posso falhar nessa aqui, eu não posso. Ah, vamos lá, vai abrir aqui. Uh, ai, meu Deus, calma, vamos lá. Ah, ai, quase que eu passo. Vamos lá, aqui, ó, pega. Ai, meu Deus, como eu vou fazer pra passar aqui? Aqui, ó, boa, passei. Agora eu quero ver aonde que aquele noob tá. Eu quero só ver aonde que aquele noob, ele tá. Ah, vamos procurar aqui, vamos ver. Ah, aparentemente ele não tá aqui, mano. Ué, onde será que esse noob tá, hein? Ah, oxê. Não tô conseguindo encontrar ele, acho que ele ficou lá pra trás. Acho que ele até já perdeu. Ai, meu Deus, aqui ele é muito ruim. Eu vou ter que encontrar ele em outra partida pra gente poder conversar com ele. Nossa, Joãozinho, você é ruim mesmo, hein, mano? Eu não sabia que você era tão noob assim, não. Ai, para de falar assim comigo. Olha, eu tô ficando triste de verdade. Você tá me deixando muito pra baixo, muito mesmo. Olha, eu nem sei o que eu posso fazer, mas você vai ver, eu vou ficar muito bom nesse jogo. E eu vou ganhar de você, entendeu? Ah, isso daí você pode sonhar muito, porque você não vai conseguir. Isso eu posso ter certeza. Sabe por quê? Ah, por quê? Porque eu sou muito bom. Muito mesmo. Uma coisa que você não vai ser, porque você é noob. Você não tem skin. E você é muito ruim jogando, né? Já deu pra perceber isso. Ah, mas eu vou ficar bom. Eu ainda vou ser o melhor jogador de estambulgais. Bom, o melhor também é muita coisa, mas eu acho que eu vou ser melhor do que você, com certeza. Isso é o que nós vamos ver. E depois disso, o noob passou muito tempo treinando. E ele queria ficar muito bom para poder derrotar o seu amigo. Ah, eu vou ganhar dele. Ele vai ver que eu vou ficar bom nesse jogo. E vai ser agora. Eu não aceito ser humilhado por ele, que falava que era meu amigo. Ai, ai meu Deus, calma. Foi só um erro. Ai, ah, não. Pera, eu não posso errar. Ai, 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 não. Caí de novo. Ai, calma aí, vamos lá. Que eu não posso errar. Isso, passei. Agora sim. Ah, não, eu errei. Poxa vida, eu tô muito triste. Eu nunca vou conseguir ser bom assim. Pera aí. Aqui tem um caminho, olha só. Uh, gostei. Ai, não. Ai, quase que eu caio. Ufa. Que bom que eu consegui passar. Vamos lá. Olha, tem oito pessoas. Eu vou conseguir. Ai, eu não vou conseguir. Ai, calma. Calma que eu vou conseguir. Calma que eu vou conseguir. Ai, ai. Ai, não, 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 não. Eu vou conseguir. Não. Por favor, deixa eu passar. Não. Eu perdi. E depois disso, o Noob ficou treinando por muito e muito tempo. Depois de muito tempo, Noob jogou mais uma partida. Ele já estava quase desistindo. Mas ele via que ele estava evoluindo. Até que ele teve uma surpresa muito agradável. Ah, agora tem que ir. Se eu não conseguir passar, eu desisto. Olha, não é possível. Ai, não. Olha aí, tá vendo? Eu sempre perco. Ai, poxa vida. O que eu vou fazer? Eu não vou conseguir passar. Calma. Olha, agora tem que ir. Não é possível. Ai, beleza. Deixa eu pegar um caminho aqui que eu aprendi. Hihi. Isso aí. Muito legal. O que? Eu vou conseguir passar? Não acredito que eu passei. Ah, eu acho que eu estou bom para conseguir derrotar o meu amigo Pró. Ele sempre me humilhou. Agora ele vai ver. Eu não acredito que eu consegui. Ei, Pró. Eu finalmente consegui ficar bom. E você não vai conseguir me derrotar dessa vez. Pera, o que você está falando? Você está me dizendo que você realmente ficou bom no Istanbul Guys? Olha, se você quer fazer piada, você vai por circo. Porque aqui não é lugar de piada. Ah, quem disse que eu estou fazendo piada, hein? Eu vou ganhar de você. É agora. E você vai ver. Ha, vamos lá. Porque está na hora de eu mostrar para ele tudo o que eu aprendi. Aí, Pró. Você não vai aguentar dessa vez não, mano. Ha, isso é que a gente vai ver. Olha só. Eu já estou conseguindo passar aqui porque eu sou muito bom, entendeu? Ah, eu já estou aqui no final do negócio aqui. Você que é muito ruim. Ha, o que até parece. Você acho que nem conseguiu passar da primeira parte ainda. Ah, e como é que você sabe? Ha, porque eu também ainda não consegui, né? Ah, tá bom. Ah, mas eu vou passar agora. Passei, tá vendo? Ah, então você. Você ficou melhor mesmo. Mas ainda não é o suficiente para conseguir ganhar de mim. Ah, tá. Então vamos ver. Olha só, eu estou muito bom, mano. Olha, que é isso. Eu vou passar. Eu vou passar. Hã, o que? Você está brincando comigo, né? Ai, pera. Que eu caí. Não, eu caí. Uh, nossa. Agora eu joguei muito. Meu Deus. Eu passei. Hã, o que? Como você passou? Eu ainda estou aqui atrás. Ah, cadê você? Deixa eu ver. Cadê o Pró? Ah, ué. Você nem aparece para mim. Ai, mano. Eu acho que eu vou ser eliminado. Pera, você é esse de palhaço? Ah, é exatamente. Ai, meu Deus. Eu preciso passar. Calma. Vamos lá. Ai, meu Deus. Eu caí de novo. Ah, você é muito ruim, mano. O que é isso? Ah, não fala assim de mim que eu vou passar. Olha só. Não, eu perdi. Pera. Eu não acredito. Como você conseguiu ganhar de mim e eu não consegui ganhar de você? Porque eu sou o Pró. Você não. Ah, eu já falei que você não pode ficar humilhando as outras pessoas só porque elas começaram a jogar. E você agora tem que me pedir desculpas. Ai, mano. Jozinho, me desculpa, mano. Por favor. Vamos jogar junto, vai. Eu prometo não fazer mais isso. Ah, o quê? Eu jogar com você? Eu não quero não, mano. Valeu. Olha, agora, se você me der licença, eu vou ir jogar o meu jogo e ficar muito melhor do que você. Na verdade, isso eu já sou, né? Mas agora, eu vou me divertir e ficar o melhor de todos desse jogo. É bom que você não me atrapalhe mais. Eu não quero mais te ver nem na escola, mano. Tá ouvindo? Ai, que isso, mano. Não precisa disso tudo, Joãozinho. Ah, claro que precisa. Você me humilhou, mano. Eu tô muito triste. Mas agora, tchau pra você. Hã? Poxa, Joãozinho. Volta aqui, mano. Por favor. Eu prometo não fazer mais isso, cara. Por favor. Ai, não acredito. E bom, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o likezão, se inscrever embaixo no canal e ativar o sininho pra você não perder nenhuma historinha nova. Então é isso. Muito obrigado a todo mundo que é Xiu. Valeu, falou e tchau. Fui.